Uma das festas mais esperadas por muitos durante todo o ano, a gente sabe né, são as festas de São João. É aquele momento também para reunir a família, os amigos, muita dança, muita alegria e não pode faltar as deliciosas comidas típicas. E o nosso fim de semana aqui em Joinville foi marcado por várias dessas festas em muitas escolas. A nossa equipe foi acompanhar uma lá no Morro do Meio e os detalhes você confere agora. A época é de uma das festas mais tradicionais e deliciosas de se aproveitar. Festa de São João, nas escolas os espaços se tornam palco para as brincadeiras, comida e claro, dança. Só na rede municipal de ensino são 110 festas programadas para a próxima semana. Alunos, pais e familiares que tiram um tempinho para curtir juntos. E tudo dentro do clima mesmo, que um evento desse pede. Estivemos na escola municipal Von Dreyfes, no Morro do Meio. São cerca de 800 alunos, do infantil ao fundamental. Só de cachorro quente, cerca de 600 foram feitos. E muita pipoca, bolo também. Ah, correio elegante, estalinho. Tem sim, senhor. E dança. Também tem de montão. Até a famosa prisão. Brincadeiras que fazem parte da tradição e que todo mundo adora. O que tu acha de uma festa junina? O que é tão legal? Eu acho legal, porque tem bastante festa e é muito legal isso. E as comidinhas? É muito gostosa. A festa junina é uma festa que todo mundo pode vir dançar, comer, fazer um monte de coisas legais. E comida tu gosta de festa junina? Pipoca e cachorro quente. As festas fazem parte do programa Viva Escola, desenvolvido pela Secretaria de Educação e que busca justamente unir a comunidade no ambiente escolar. Os pais aprovam. Tem que viver os momentos junto com eles, né? É o legado que a gente deixa, né? Fica gravado. Então, é mais prazeroso pra mim do que pra eles. E é gratificante por isso. Tá juntamente com eles, nesse momento pra eles que é muito divertido. E esse é o programa Viva Escola, Sabrina. Então, é justamente a comunidade dentro da escola, curtindo com seus filhos, o ambiente escolar. E nós temos esse programa dentro da Secretaria de Educação há muitos anos. E nós incentivamos esse movimento justamente porque as comunidades gostam de estar dentro das escolas e nós estamos abertos a todas as comunidades. Até o mês de julho, muitas ainda vão estar acontecendo pelas unidades escolares dos bairros de Joinville. Negócio é entrar no clima, curtir em família, com os filhos em todas as idades. E aproveitar mesmo, hein? Uma imagem mais linda que a outra, né? Dá pra sentir o sabor das comidinhas típicas dessas festas tão gostosas, né? E aí é aquela história, esse tipo de festinha também fica na memória da garotada. Quem que não lembra daquelas festinhas juninas nas escolas? É bom demais, né? A garotada se diverte a gente também. Participe pelo nosso WhatsApp. Se você foi em alguma festinha dessas no fim de semana, envie pra gente.